Olá para as crianças que estão assistindo agora esse vídeo ou quero desejar, para todas as crianças, um feliz dia das crianças, agora quero que assistir esse vídeo que eu fiz para vocês crianças. Deus, hoje é sábado pai, dia 12 de outubro, e não é um dia qualquer senhor, hoje é dia das crianças, e eu te peço pai, que abençoe cada criança do nosso país, que possamos deixar um futuro melhor para os pequenos. Deus, ah senhor, e eu venci mais uma semana, e olho para trás e vejo o quanto a sua graça e misericórdia estiveram sobre mim, e se não fosse o seu cuidado comigo, eu nem sei o que seria de mim. Cada desafio superado da semana foi simplesmente pela sua misericórdia. Obrigado senhor, pela minha vida, pela minha família, e por todos os dias me proteger e livrar-me de todo o mal. Como é bom ver e sentir que o senhor está no controle de tudo, e com essa certeza, te entrego meus sonhos, planos e metas. Dá-me sabedoria, para sempre fazer o certo, e direção, para sempre andar de acordo com sua vontade. Que esse sábado seja de paz e tranquilidade para mim e para quem está ouvindo essa oração. Assim te entrego esse dia, em nome de Jesus. Amém. Feliz dia das crianças agora, quero desejar, para todas as crianças do mundo, um feliz dia das crianças, que elas estejam bom dia eternamente e futuramente, crianças felizes dia das crianças.